Música Vamos saber agora o que observar no céu esta semana a olho nu. No começo da noite dá para ver o planeta Vênus no horizonte oeste, na constelação de Câncer. Ele fica visível até as 20h30. Também no começo da noite, Júpiter está visível a norte, na constelação de Câncer. Ele pode ser observado até as 22h. Saturno começa a noite a leste na constelação de Libra e pode ser observado até as 5h30. No programa passado, vimos que as pesquisas do astrônomo Harlow Shapley modificaram radicalmente a nossa posição no Universo. Segundo ele, o Sol não ficava no centro da galáxia, mas sim quase na sua periferia, a mais de 20 mil anos-luz do centro. Naquela época, uma questão perturbava os astrônomos, a natureza das nebulosas espirais. Alguns astrônomos achavam que estas nebulosas eram sistemas solares em formação, e por isso estariam relativamente próximos de nós. Outros argumentavam que seriam sistemas semelhantes à Via Láctea, compostos por bilhões de estrelas. Seriam, de fato, outras galáxias. Ficava difícil conciliar as ideias de que a Via Láctea era tão grande e de que as nebulosas espirais eram outras galáxias. Isto levou Shapley a defender que a Via Láctea era a única galáxia do Universo. Para debater este problema, a Academia Nacional de Ciências de Washington promoveu um encontro em abril de 1920. Além de Shapley, convidaram o astrônomo Herbert Curtis, que defendia a existência de inúmeras galáxias no Universo. Ele se baseava em evidências observacionais, incluindo a presença de faixas de poeira e estrelas novas nessas nebulosas. O evento ficou conhecido como o Grande Debate, e é considerado um ponto marcante na história da astronomia, mas foi impossível atingir um consenso. O impasse durou alguns anos, até que um jovem astrônomo apontasse o novo telescópio de 100 polegadas do Monte Wilson para a grande nebulosa espiral de Andrômeda. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho